Sim tio, eu quero saber como fazer os bolos, pro bolo sai bom e os bombons. Tio, o senhor quer ler as receitas? Ana Francisca, você não sabe qual é o segredo principal de um cozinheiro? Segredo? Fia... Mas que segredo, tio? Fia, você pega das receitas só as quantidades, filha, mas do seu jeito. Um pouco do que está escrito você aproveita e o resto é com o seu coração. E você vai ponhando na panela, vai mexendo, vai mexendo. Se você achar, filha, que deve ponhar um tiquinho a mais de alguma coisa, você pode ponhar um tiquinho menos, você pode ponhar, mas deixa falar o seu coração, Ana Francisca. E você vai seguindo, filha, e você vai seguindo, vai seguindo. Era assim que eu fazia chocolate pro meninão, sem pensar. Isso, nós não tem que pensar, não tem. Quando nós queremos cozinhar, nós temos que pensar, nós temos que fazer. Mas com amor, Ana Francisca, se você ponhar amor na receita, há de ser uma receita boa. Ai, tio, mas e se eu errar? Mas você pode enterrar, Ana Francisca, mas você tem amor. Não há de ser tão ruim, filha. Mas se ficar ruim, você faz de novo, e de novo, e de novo. Isso, filha, em cada bolo, em cada bombão, você tem que ponhar o coração. Esse é que é o segredo, filha. Coração. É o seu marido. É descelado, é descelado. Dá um beijinho, Ana Francisca. Desculpa, Ana Mocinha. É muita dor, é muita dor. Marjo que eu vou me interessar por um traço de como seu marido é E ainda vem me desacatar Fora, fora Maricura, e com áreas de poucos amigos Oi, Bete, como vai, Bete? Muito melhor até agora E a senhorita, o que faz com a sua frasqueirinha na mão no meio da rua? Ah, eu vim atender uma cliente que imagina e gosta tanto do meu trabalho Que me chamou pra fazer as unhas na casa dela Por que é que ela bateu a porta nas suas russas? O que quer dizer com isso, hein, ô intrometida? Eu quero dizer que eu estou contente Que cada osso do meu corpo está dançando de alegria Porque a senhorita fez de tudo para torturar aquele pobre do prefeito Imagina, era ele que corria até da minha pessoa Sabe como eu sofri ao ver aquele homem cair nas suas garras? Mas esse mundo, a justiça E toda a cidade há de bater as portas das suas forças Porque nenhuma mulher adquirir uma sirigaita dentro de casa Sirigaita não! Eu falo em alto e bom som Sirigaita! Sirigaita! Socorro! 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 Prenda! Prenda já! Pode prender! Não Prender não Meu pai e minha avó já sofreram por demais por minha conta Eu vou indo Prenda já! Socorro! 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 Tocorro! Socorro! Obrigado.